Oi, seja bem-vindo ao meu canal, ao nosso canal, canal Marcelo Oficial Souza trazendo o melhor para você, trazendo só alegria o canal que foi feito para fazer você feliz. Amanhã dia 15 de abril terá o segmento diferente religioso, amanhã terá a procissão da cidade de Pesqueira, da igreja do convento do São Franciscano, ok? Aí o vídeo sairá de tardezinha ou à noite, a procissão sairá de manhã às 5 horas da manhã, ok? Mas os vídeos vão ter aqui no canal de tardezinha ou à noite, ok? Para você receber esses vídeos, você tem que se inscrever para receber notificação dos vídeos, ok? Está avisado? Procissão amanhã no canal Marcelo Oficial Souza, não perca! E também a cidade de Pesqueira, Pernambuco, Brasil, completará 142 anos, parabéns! Cidade de Pesqueira, nossa querida cidade de Pesqueira, 142 anos! E aqui em primeira mão, Marcelo Oficial Souza vai avisar que terá 3 bandas, a primeira banda vai ser Kiko da Chicabana e também Asas da América e Sérgio Amaral. Esse é o canal Marcelo Oficial Souza, o canal feito especial para você, terá esses 3 shows gravados aqui também. Para você receber todas as notificações do vídeo, se inscreva, compartilhe e deixe aquele like. Obrigado, ok? E vou deixar uma mensagem aqui a você que está vendo esse vídeo, seja uma pessoa boa, mas nunca perca tempo provando isso a ninguém. Outra mensagem importante a você, desistir é para os fracos, sorte e confie em Deus. Então nunca desiste dos seus sonhos, coloque Deus em primeiro lugar e terá só vitórias. Marcelo Oficial Souza, tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!